Você tem que alargar o piso com ele Igual eu fiz nesse quadrado, você tem que alargar ele aqui todinho Aí você só vem com o jato Aí você espalha com a vassourinha de pelo massinha, aquela quadradinha Tem que trabalhar a espuma Aí você bate o jato, na hora que você bater o jato Já sai tudo Aquela escova, se fregar serve? Pode ser um paninho de chão mesmo por enquanto Quer só uma amostra? Mas e a mão, você não usa nada? Uma luva, uma proteção, nada? Eu já tenho costume, mas você pode usar um sapatinho Um soda, ele é menos acrescente Porque é o que é que é boa a gente fala Ele não tem soda não, soda não limpa não É pano velho, trapo em velho Aqui ó Dá? Não Não dá não Deixa eu pegar aqui Dá também, mas aqui ó Sai? Sai, só um paninho depois Só uma aguinha só pra não enxergar Porque a vassourinha de pelo É, a vassourinha de pelo é isso aqui, o maciço Vai trabalhar aqui ó, naqueles que matou O piso vem com o jato cortando, ele tira 100% Entendi Tinta não tira Cimento, vai tirar com o jato Com a força d'água Você foca em cima, sai, tá? Só que você lavar tudo Você vai ver um tentinho E tem outro em cima Entendi Entendeu? Então você trabalha naquela vassourinha Com esse pelinho Você tá fazendo vídeo, né? É com esse pelinho Pode mandar Aí você faz aquela vassourinha de pelo normal Até o rejunto é limpo? Tudo Só que você bater o jato aqui Já tá molinho O jato faz no ré Você foca o jato Não é rápido Isso aqui vai trabalhar Isso aqui vai trabalhar com o produto Mas aí eu vou ter que comprar Comprar o produto Não, sabe aquela de pau? Sabe aquela de pau quadradinha? Você vai agachando Você só vai alagar o produto Devagar, gente Não precisa força não Só trabalha ele Aí você liga o jato Já vem detonando Aí o jato arranca tudo Você pode arrumar o diarista Aquela de varicado, sabe? Aquela de cerca macia Essa aí Aquela com zonjinha, né? Pois é Tem como você ligar ele Para não abater aqui Para você ver? Porque eu com o jato A limpeza fica mais profunda Não, mas só já gostei Só vai ficar zero Eu nem vou esfregar aqui Eu só vou largar a mão quadrada aqui Agora deixa eu perguntar Quanto é que é um bichinho desse aí? O galão de 5 litros é 50 É que passou o preço Cada galão Esse aí é quantos litros? Esse aqui é 5 litros Esse é 50 é quanto? Isso Cada galão de 5 litros é 50 reais E faz quantos metros quadrados esse? Seu piso igual tem muito tempo Que não renova Ele vai render no máximo Uns 10, 15 metros Quadrado cada galão Porque tem que ser encharcado mesmo Para fazer efeito Porque se não for assim Não dá 100% Aí fica tudo zerado Aí a gente tem um selante Que você passa O polinizante Que evita de pegar Essas ferrugem do tempo Só a chuva Eu anca ferrugem também? Tira também Se não tiver tão profunda Filtrando Aí consegue Você vai batendo produto técnico A gente precisa Fazer uma amostra na garagem Sai tudo Nas manchas Naquelas manchas Puxa O cara jogou produto E manchou Puxa as manchas Vai ficar sombra queimada Aí quando você selar O nosso polinizante Fica igual vai ter a pós Igual dos vídeos Porque aquelas pedras Não é nem aquele ponto Que lá consegue tirar Porque sim Que vai ter É porque Esse produto Só não age Onde é resinado Se tiver uma cera Por cima Acabou Pois é Às vezes tá Difícil pra ele montar o jato Hã? Difícil pra ele montar o jato Tava tendo uma infiltraçãozinha Aí eu tive que quebrar Aí ó Aí eu aproveitei Que esse cano aqui Ele era exposto Eu peguei e enterrei Ele aí E levei lá Onde tá mais assim Onde tem muita ferruz Você deixa de protagem mais Pode dar segunda de mão O cara tá até você conseguir Esfregar Até tirar Agora assim Um taque as meias lindas Não é mais É dessa aí Aí você espalha com ela Aí quando você larga o piso Trabalha ela aqui Só faz isso aqui só Não precisa nem pôr força Não Vagazinho Não é pôr Já saiu a sujeira Aí você vem com o seu jato Depois que você espalhou Só vem com o jato Aí o jato faz o resto Viu? Porque eu não posso fregar Até esclarear mais Não porque aqui O produto já tirou O que tem que tirar Agora o jato É que vai fazer o trabalho É É isso É isso É onde tem ferruz Joga o produto Joga até tono Não leva espumacinho Igual eu que comecei Fazer isso aqui Você nunca leva O produto Pra encontrar Que aquela aqui não tem Você acaba de encharcar Tá? Você trabalha com o produto Não trabalha com a espuma Que se não Não desgarei nem posto Não Porque não agiu direito Porque ele tem aquele Primeiro impacto Que age Aí não se ligar Eu vou bater Pra você ver Até onde alcançou Tá ligado É igual Né? Nossa Deixa eu jogar tudo aí Deixa eu arrumar aí Tem que ser a seco Se eu molhar aqui Eu já não posso jogar Produto lá Viu? Entendi Então vou fazer isso aqui Já fica lindo Tá? Você faz isso aqui Mas joga aqui de novo Tá uma ferrugem aqui Bem complicada Nesse cantinho Por igual Sem falha Só um tá sujo Só isso Pronto Ali é Tinta Aí depois Tinta Joga aqui Peraí Não Onde for tinta Não sai não Porque deve ser vermelho Será? É Ferrugem Pois é Agora Agora você só faz isso aqui Vai ter um encardido Mais escuro Sai na máquina No jato Se não sair Aí tem que dar Mais uma esfregadinha Não sei Se fosse É Então deixei Travar Aí você dá uma cartada Mais Você dá uma segunda De mão Onde está mais encardido Tá? Às vezes deixa Algum cimento Aí Ficou impregnado É Quem tem um poda Da obra Também corta o efeito Por isso você vai ter que enxaguar E dar a segunda De mão Tá? Entendi Ia pai Mas então vou gastar Muitos produtos É Vamos falar aqui Aí você vê O que que tem Aí você que vai economizar Do seu jeito Aí Geralmente O que isso Que é poroso Aí na hora Que faz A Constrói alguma coisa Aí o que mesmo Empregna Em cima da porosidade E dor feia Por isso tem que Gostar de mão Assim Pó Minha Você vê que nem espumou Tanto Porque tem pó Aqui já espumou Mais Porque não tinha pó Você vê a diferença? Agora olha aqui A espuma aqui Já cortou E aí já não resolve Jogar o produto de novo Não adianta Agora a gente Dá uma segunda De mão Mas renovou Também Acabou Esse eu fiz Conoco de novo Você viu Por isso que eu falo Que graça produto Que produto é esse? O que que é isso? O que é isso? É o Flura F-Marx Tem dez anos Que a gente desenvolveu Esse produto Agora Aí viu Que a gente Pumou mais Ele age melhor Aí o Jato Você vai fazer Aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Só pra Coimbra Aqui Aqui já deu infiltração Trabalha o produto no peixe Eu acho que o pedacinho mais Que deu infiltração quando a água escorreu Nos rejunte, tá? Agora o resto vai dar 100% Esse aqui tem um lugar que não vai sair, tá? Tem infiltração, onde tem infiltração não sai O produto só tira sujeiro mesmo É, aqui é o lugar mais complicado Porque trabalha com cimento em cima Então acaba com o pó do cimento Vai merejando e fica dentro do piso Dá um pouquinho de trabalho Tem umas manchas aqui Não, ela pode fazer isso aqui Você enxágua de manhã E de tardezinha se quiser fazer de enlouquecer Tira o pó Então bate a máquina e tira o pó, né? Pode ser Você economiza lá o produto Pra economizar o produto É, e é vocês que mandam, né? Manda o tempo Como é eu, quando eu faço Porque aí, pra você, cara Se eu enlouque o pó pra palha Vai dar um pelo menos aqui Hoje não é mais forte aqui hoje não Você lavou tudo, né? Tá tudo lavado aqui Hoje não faz forte não Entendeu? Então já soltou, ó Não vai molhar essas malas, né? Liga ali, liga aí essa torneira aí pra ele, por favor Ligue aí Já tá? Hã? Acaba de tirar a mão Ele torce Torce Então tem a moral dele Põe ele mais fino Mais assim ser aberto Aí Regula ele aí do seu jeito Tá vendo? Tá vendo? Regula ele aí do seu jeito É, mas tem a moral dele É, mas tem a moral dele Vou dar uma raspadinha Aí que eu vou dar o poder não, peraí Mas a nossa casa Agora ele tá quase comprei Já tá um ar de limpeza Já tá um ar de limpeza Ó, três, peraí Vamos dar outra demonstração Não, esse primeiro aqui Não, é a segunda É o de lá Segunda Primeira de cá É, tem resíduo de obra, tá vendo? Pega a esponjinha Agora o que você tá no ar Viu como tinha Óbvio em cima aqui Aí corta o efeito de produto Por isso que eu falo Onde tá mais encardinho Você vai ter que trabalhar o produto Viu? Sem dó Sem dó Aí você pode fazer manualzinho Também onde tá mais encardinho Dá um grauzinho Você viu que é coisa macia Aquilo não tá vendo ali? Mas você consegue dar 100%, tá? Ó, aí ó Já tá sumindo Quando você é cá Você nem vai ver Trabalha o produto Mão um pouquinho Você quer mãe? Você fazia limpeza, mãe Força, aí ó Eu já peguei piso Pior do que esse aqui De ferruz Você vê uns vídeos aí E você não vai Do comércio com a mão, né? Não? Ele é forte É bom você usar Uma luvinha Que até o sabor Ele pode ir Se você põe a mão Né? Hã? Isso aí pode dar Uma alegria Não, mas ele não age Assim tão rápido Assim na pele, não Você enxagou, acabou Agora eu já Deu, você trabalha Vagarzinho Você que vai Aí pode deixar agindo um pouquinho Que fica melhor também Pode Só que eu não passei não, tá? Só nessa aqui pra lá Pra você ver que a sujeira Vai estar linda Agora o queijo Pra passar Ferro no braço Mas já deu outra parente Vai conseguir me igualar Quando secar E você passa o brilho Você não vai ver Isso aqui vai dar uns 90% Seu piso É Porque não é um piso assim Muito novo Então O queijo Aonde fica a água da chuva A gente vai Vai E vai Aí tá 100% Mesmo na hora Não tem que jogar de novo Se quiser dar outra cartada Melhora Isso aqui melhora Porque eu não passei Mas vai ficar louco Aí as peças que você trocou foi de para fora, né? Foi, essa linha aí, ó. É, mesmo tom. Mas a diferença também... Cara, o importante pra você aqui, ó, você vê que o trem tá linha. Você vê que isso aqui é uma ferrujinha mínima, em vista da sujeira que tá. Verdade. Não é? Aí quando você recair isso aqui, vai quase sumir tudo. Você limpou é o cachorro. É, quando o rei...